Eu chego na balada com o paredão ligado Vaqueiro pra ser vaqueiro não precisa de cavalo Elas comentam, eu faço amor Um por uma na carroça do trator É turbinada, é tentação Na cidade e na rosa chama a atenção As minas enlouquecem em cima do paredão Jogo em cima do trator e levo tudo pro sertão Eu levo a mulherada na carroça do trator Tem até ar condicionado pra gente fazer amor Eu levo a mulherada na carroça do trator Tem até ar condicionado pra gente fazer amor Eu chego na balada com o paredão ligado Vaqueiro pra ser vaqueiro não precisa de cavalo Elas comentam, eu faço amor Um por uma na carroça do trator É turbinada, é tentação Na cidade e na rosa chama a atenção As minas enlouquecem em cima do paredão Jogo em cima do trator e levo tudo pro sertão Eu levo a mulherada na carroça do trator Tem até ar condicionado pra gente fazer amor Oh, 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 oh Eu levo a mulherada na carroça do trator Oh, 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 oh Tem até ar condicionado pra gente fazer amor Oh, 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 oh A Patricinha não quer saber de barulho Falou também que o vaseteiro é passado no sertão Não quer saber de uísque e red, você tira Gosto é limão e sua pinga é pintor Rouba a cena na fechada e vaquejada Com o vaqueiro do lado ela sopa qualquer parada Montada em um cavalo, a Patricinha do sertão Gosta de vaquejada e o vaqueiro é sua paixão A Patricinha mudou, a Patricinha mudou Não é filhinha de papai, tem um novo amor A Patricinha mudou, virou agora do sertão Gosta de vaquejada e o vaqueiro é sua paixão A Patricinha mudou, a Patricinha mudou Não é filhinha de papai, tem um novo amor A Patricinha mudou, virou agora do sertão Gosta de vaquejada e o vaqueiro é sua paixão Alô meu parceiro Alain, paredão da mídia de Morelândia, tamo junto Chamilson, paredão de granite, é o nome dele Paredão de qualidade, simulante, meu parceiro Julio Alô Gabriel Brito, paredão da corteção A Patricinha não quer saber de barão Falou também que o fazendeiro é passado no sertão Não quer saber de whisky, redbull Seu tira gosto é limão, sua pinga é pitú Rouba a cena na fechada e vaquejada Com o vaqueiro do lado ela toca qualquer parada Montada em um cavalo, a Patricinha do sertão Gosta de vaquejada e o vaqueiro é sua paixão A Patricinha mudou, a Patricinha mudou Não é filhinha de papai, tem um novo amor A Patricinha mudou, virou agora do sertão Gosta de vaquejada e o vaqueiro é sua paixão A Patricinha mudou, a Patricinha mudou Não é filhinha de papai, tem um novo amor A Patricinha mudou, virou agora do sertão Gosta de vaquejada e o vaqueiro é sua paixão Subo, 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 Subo Alô, meu parceiro, o futuro do Paredão Alô, Coupressão, Nélis Paredão Cláudio Paredão, é o nome dele Alô, J.T. Paredão Galera de Exu, Pernambuco, tamo junto de Churá Invento apaixonado Você só fala, eu te amo Compasso de bebidas, você entrega de verdade Com tosse de mentira, pedaço do meu coração Você usa de petisco, eu finge o que não tô sabendo disso Quando cê tá sobra, eu sobro Mas beba dessa folga no meu colo Então bebe de grama Quanto mais cê bebe, mais me ama Mesmo que só seja um amor de cana Quanto mais cê bebe, mais me ama Bebe de grama Então bebe de grama Quanto mais cê bebe, mais me ama Mesmo que só seja um amor de cana Quanto mais cê bebe, mais me ama Virar-se a rapa e o zoninho na minha cama Você só fala, eu te amo Compasso de bebidas, você entrega de verdade Com tosse de mentira, pedaço do meu coração Você usa de petisco, eu finge o que não tô sabendo disso Quando cê tá sobra, eu sobro Mas beba dessa folga no meu colo Então bebe de grama Quanto mais cê bebe, mais me ama Mesmo que só seja um amor de cana Quanto mais cê bebe, mais me ama Bebe de grama Então bebe de grama Quanto mais cê bebe, mais me ama Mesmo que só seja um amor de cana Quanto mais cê bebe, mais me ama Virar-se a rapa e o zoninho na minha cama Alô minha galera da 2K Digital Meu parceiro Bruno, fã do filme Caiu dos Anicão e Júlio, meu irmão Alô meu grande amigo Roger Tuar Quem não tinha febrado a sonho de evento Eu nasci pra ser vaqueiro, essa é a minha prolição Aprendi desde pequena a colocar um boi no chão Da carreira em boi no mato Veio até estremecer O apoio do vaqueiro faz a boia da tremeira Em toda pega de boi eu sempre fui campeão No nó desrespeitado, meu cavalo ladrão A mulher ainda enlouquece comigo na vaquejada Não existe avião de amor e adora minha pegada O vaqueiro estourou, o vaqueiro estourou Quando bota o boi no chão a vaqueirinha pirou E o vaqueiro estourou, o vaqueiro estourou Quando pus na canhota a vaqueirinha doidou O vaqueiro estourou, o vaqueiro estourou Quando bota o boi no chão a vaqueirinha pirou E o vaqueiro estourou, o vaqueiro estourou Quando custa a canhota, vaqueirinha e doido Eu nasci pra ser vaqueiro, essa é a minha profissão Aprendi desde pequena, colocar um boi no chão Da carreira em boi no mato, veio até estremecer O apoio do vaqueiro faz a boiada tremer E toda pega de boi que eu sempre fui campeão No Nordeste, respeitado, meu cavalo a lação Mulherada enlouquece comigo, tá vaquejada Não existe a minha chave e adora minha pegada O vaqueiro estourou, o vaqueiro estourou Quando boto o boi no chão, a vaqueirinha virou E o vaqueiro estourou, o vaqueiro estourou Quando custa a canhota, vaqueirinha e doido E o vaqueiro estourou, o vaqueiro estourou Quando boto o boi no chão, a vaqueirinha virou E o vaqueiro estourou, o vaqueiro estourou Quando boto na crenhota, vaqueirinha e brilhou Passa semana com os amigos, não me dá nem satisfação Vindo um histórico curtindo, oh, hashtag Zera Atenção Passa semana com os amigos, oh, não me dá nem satisfação Vindo um histórico curtindo, oh, hashtag Zera Atenção Mas a sexta-feira chegou, fim de semana começando Postei no status, já tô me preparando Mas aí aconteceu e eu já tava esperando Quando foi com um minuto o meu celular tocando Era o contatinho ligando Mas hoje não, mas hoje não O contatinho ligou, mas botei no modo avião Mas hoje não, mas hoje não FDS começou e não quero preocupação Mas hoje não, mas hoje não O contatinho ligou, mas botei no modo avião Mas hoje não, mas hoje não FDS começou e não quero preocupação Hoje não, mas hoje não Nossa semana com os amigos, oh, não me dá nem satisfação Vindo um histórico curtindo, oh, hashtag Zera Atenção Passa a semana com os amigos, oh, não me dá nem satisfação Vindo um histórico curtindo, oh, hashtag Zera Atenção E mais a sexta-feira chegou, fim de semana começando Hoje no status, já tô me preparando Mas aí aconteceu e eu já tava esperando Quando foi com um minuto o meu celular tocando Era o contatinho ligando Mas hoje não, mas hoje não O contatinho ligou, mas botei no modo avião Mas hoje não, mas hoje não FDS começou e não quero preocupação Mas hoje não, mas hoje não O contatinho ligou, mas botei no modo avião Mas hoje não, mas hoje não FDS começou e não, mas hoje não Alô, meu parceiro, é de gatinho da mídia É moral, hein, não Alô, Júlio Play, não beijou, não tem não R&N Produções, alô, não, Produções, tamo junto E você deu ouvido a língua do povo E tanto que me tira até não separar Mas se quiser voltar pra me amar de novo A gente espera tudo pra recomeçar E sabe que eu estou com a consciência limpa Eu não fiz nada e posso promar Que nessa história eu e você é vítima E essa farsa eu não faço caralho Eu quero ver quando a bomba estourar E descobrir que a gente voltou O Zé Polvinho vai se chatear Mas quem venceu foi o nosso amor Eu quero ver quando a bomba estourar E descobrir que a gente voltou O Zé Polvinho vai se chatear Mas quem venceu foi o nosso amor E você deu ouvido a língua do povo E tanto que me tira até não separar Mas se quiser voltar pra me amar de novo A gente espera tudo pra recomeçar E sabe que eu estou com a consciência limpa Eu não fiz nada e posso provar Que nessa história eu e você é vítima E essa farsa eu vou desmascarar Eu quero ver quando a bomba estourar E descobrir que a gente voltou O Zé Polvinho vai se chatear Mas quem venceu foi o nosso amor Eu quero ver quando a bomba estourar E descobrir que a gente voltou O Zé Polvinho vai se chatear Mas quem venceu foi o nosso amor O Zé Polvinho vai se chatear Eu vou mandar o meu solinho pra tocar no paredão E ela desce até embaixo empinando o rabetão O parzinho é envolvente, eu vou mandar na pressão A sovinha muito louca já perderam a noção O parzinho é envolvente, eu vou mandar na pressão Porque ela bate, rebola o bombom no paredão É bola, é bola bunda, em cima do paredão É bola, é bola bunda, descendo até o chão É bola, é bola bunda, descendo até o chão Fiquem ligados e fundações, tamo junto! Eu vou mandar o meu sonho pra tocar no paredão E ela desce até embaixo empinando o rabetão O passinho é envolvente, eu vou mandar na pressão As novinhas muito loucas já perderam a noção O passinho é envolvente, eu vou mandar na pressão Porque ela bate, rebola o bumbum no paredão Rebola, rebola a bunda em cima do paredão Rebola, rebola a bunda descendo até o chão Rebola, rebola a bunda em cima do paredão Rebola, rebola a bunda em cima do paredão Rebola, rebola a bunda vai descendo até o chão Rebola, rebola a bunda em cima do paredão Rebola, rebola a bunda vai descendo até o chão Jó, Já, 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 Já! Jó, Já, 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 Já! Jó, Já, 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 J Se não te vê, ele se lasca no zero Alô, meu amigo Camargo Móbrega Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem um cavalo bom Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem mulher Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem uma esteira bom E quando o poeta cancela, ele já volta no pé Se não te vê, ele se lasca no zero Se não te vê, ele se lasca no zero Se não te vê, ele se lasca no zero Se não te vê, ele se lasca no zero Se não te vê, ele se lasca no zero Se não te vê, ele se lasca no zero E o bumbum vai! Bumbum, bum, 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 bum Em nome de AP, traduções, contatos para shows 888-98107-5895 É o telefone do sucesso DJ aumenta o som, o paredão que ainda toca Novinha só preparada para o bumbum balançar Vamos fazer o test drive com a coordenação Testa a condensa do escravo e o bumbum no paredão DJ aumenta o som, o paredão que vai tocar Novinha tá preparada para o bumbum balançar Vamos fazer o test drive com a coordenação Fazendo a coordenação, vai assim, vem o bumbum balançar 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 Pra deixar a marquinha do amor Bumbum balançar Bumbum balançar Tão todas Bumbum balançar 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 O louco todo é vaquejado, diz tá tudo preparado Vaqueiro entra na pista, abre a porteira e manda o gado Vaqueiro é testado, aqui no interior derrubando gado Na faixa dominando, meu amor Vaqueiro é testado, aqui no interior derrubando gado Na faixa dominando, meu amor É todo equipado com peneira e jibão Vaqueiro quando é bom não teme com nada não É frito, fazendeiro, ou preferido e um barão Para casar com filhadeiros a mais linda do teu ranking Vaqueiro do interior, vaqueiro do interior Vaquejada é sua paixão, mulher é seu amor Vaqueiro do interior, vaqueiro do interior Vaquejada com a paixão, mulher é seu amor Vaqueiro maduro, vaqueiro solteiro Bota a tela no cavalo, conquista o Brasil E tem um vaqueiro maduro, e vaqueiro solteiro Minha vida é corregada, não mora em gajarim Eu vim, foi lá de longe, fui criado como morro Na fazenda e na roça, onde está o meu amor Não troco pela cidade, que nem quero ostentação Sou matuto de verdade, tenho orgulho do sertão Eu vim, foi lá de longe, fui criado como morro Na fazenda e na roça, onde está o meu amor Não troco pela cidade, que nem quero ostentação Sou matuto de verdade, tenho orgulho do sertão Vaqueiro maduro, eu sou vaqueiro solteiro E passa a tela no cavalo, conquista o Brasil Vaqueiro maduro, e vaqueiro solteiro Minha vida é corregada, não mora em gajarim Vaqueiro maduro, e vaqueiro solteiro E passa a tela no cavalo, conquista o Brasil inteiro Vaqueiro maduro, e vaqueiro solteiro E minha vida é corregada, não mora em gajarim Eu vim, foi lá de longe, fui criado como morro Na fazenda e na roça, onde está o meu amor Não troco pela cidade, que nem quero ostentação Sou matuto de verdade, tenho orgulho do sertão Eu vim, foi lá de longe, fui criado como morro Na fazenda e na roça, onde está o meu amor Não troco pela cidade, que nem quero ostentação Sou matuto de verdade, tenho orgulho do sertão Vaqueiro maduro, eu sou vaqueiro solteiro E passa a tela no cavalo, conquista o Brasil inteiro Vaqueiro maduro, e vaqueiro solteiro E minha vida é corregada, não mora em gajarim Vaqueiro maduro, e vaqueiro solteiro E passa a tela no cavalo, conquista o Brasil inteiro Vaqueiro maduro, e vaqueiro solteiro E minha vida é corregada, não mora em gajarim O almoço.com Alô meu parceiro, amigo, tá entendendo? Fica ligado, divulgações, TLS, divulgações, tamo junto! É pra atacar no parirão Aqui é mais um pra ser apaixonado Esse é o Alex do Rei da Pindadinha Alô meu comporitor, Carlinhos Sousa, tamo junto meu irmão Arendinha Chapolin Tudo cedo aí, tamo junto Vem comigo assim, vem Faz hoje um mês Que eu não sei o que é, bebês Eu não consigo te esquecer Você não sai da minha cabeça Existe um jeito Será que já me esqueceu? Vou tá fingindo que nunca viveu Um grande amor na sua vida Então me ajuda a te tirar do pensamento Como é que te esperou? Ainda vi esse sentimento Eu tô lutando para não lembrar Mas tô lembrando para não morrer Então me diz se tá legal Tô lendo Acho que também tá mal Eu sinto A gente nunca devia te dar do tempo Saiu de casa Mas não sai do pensamento Então me diz se tá legal Tô lendo Acho que também tá mal Eu sinto A gente nunca devia te dar do tempo Saiu de casa Mas não sai do pensamento Esse aqui é o Alex, meu irmão Apaixonando o coração Faz hoje um mês Que eu não sei o que é bebê Eu não consigo te esquecer Você não sai da minha cabeça Existe um jeito Será que já me esqueceu? Vou tá fingindo que nunca viveu Um grande amor na sua vida Então me ajuda A te tirar do pensamento Como é que te esperou? Ainda vi esse sentimento Eu tô lutando para não lembrar Mas tô lembrando para não morrer Então me diz se tá legal Tô lendo Acho que também tá mal Eu sinto A gente nunca devia te dar do tempo Saiu de casa Mas não sai do pensamento Então me diz se tá legal Tô lendo Acho que também tá mal Eu sinto A gente nunca devia te dar do tempo Saiu de casa Mas não sai do pensamento Em nome de J.P. Produções Contato para o seu 888-9807-5895 Esse é o Telefone, tudo certo Viu, negão? Mas isso é certo pra você Esse daqui é mais um do Alessio Alô meu compositor, carro do Sousa, tamo junto Fiquei sabendo que meteu a louca Foi pra balada e já beijou na boca Tava louquinho frente o paredão O dedinho na boca foi descendo até o chão Agora você quer voltar pra mim Como se fosse tão simples assim Viu, no estado dos amigos Cê dançando Enlouquecida com um copo de bebida E um bumbum no paredão Viu, no estado dos amigos Cê dançando Enlouquecida com um copo de bebida E os caras passando a mão Mas o lugar de ex É no esquecimento Vai dar meia volta Já chegou o seu momento Tu de cabeça não se pega Você pra mim O lugar de ex É no esquecimento Vai dar meia volta Já chegou o seu momento Tu de cabeça não se pega Você pra mim já era Sucesso! Fiquei sabendo que eu ia ter uma louca Foi pra balada e já beijou na boca Tava louquinho frente o paredão O dedinho na boca foi descendo até o chão Agora você quer voltar pra mim Como se fosse tão simples assim Viu, no estado dos amigos Cê dançando Enlouquecida com um copo de bebida E o bumbum no paredão Cê dançando Enlouquecida com um copo de bebida E os caras passando a mão Mas o lugar de ex É no esquecimento Vai dar meia volta Já chegou o seu momento Tu de cabeça não se pega Você pra mim O lugar de ex É no esquecimento Vai dar meia volta Já chegou o seu momento Já chegou o seu momento Tu de cabeça não se pega Você pra mim já era Maredinha Chapolin Tamo junto Alô meu parceiro do CD do Cariri Emanuel Celia TLS Divulgações Fica ligado Divulgações Música É pra tocar no paredão E sai andando por aí Com intensidade Faço afinidade Deu minha pessoa Pra pegar as gasas Mas tu não tem dinheiro Não bebe o whisky importado Não tem paredão Pra deixar ligado Não sei como tu pretende Pegar a mulher Porque eu sou bonito E você não é Pode inventar outra Essa não colo não E tu anda a pé E eu de carrão E vai vacilão Vai de pé no chão E quando tu vai de pé Eu vou de Ferrari branca Vai botão Sinto sua pressão Sou eu que tô na mídia Com todo o meu paredão E vai vacilão Vai de pé no chão E quando tu vai de pé Eu vou de Ferrari branca Vai botão Sinto sua pressão Sou eu que tô na mídia Com todo o meu paredão É pra sacar o paredão Paredão Jota bebê Meu parceiro Júlio Jair Clássico Paredão É o nome dele É Paredão Galera que é chupa Nós estamos juntos Alô meu amigo Camargo E sai andando por aí Com identidade e falta Pedindo ser minha pessoa Pra pegar as gatas Mas tu não tem dinheiro Não bebe whisky importado Não tem paredão Pra deixar ligado Não sei como tu pretende Pegar mulher Porque eu sou bonito E você não é Pode inventar outra Essa não colo não E tu anda a pé E hoje em carro E vai vacilão Vai de pé no chão Enquanto tu vai de pé Eu vou de Ferrari branca Vai botão Sinto sua pressão Sou eu que tô na mídia Com todo o meu paredão Vai vacilão Vai de pé no chão Enquanto tu vai de pé Eu vou de Ferrari branca Vai botão Sinto sua pressão Sou eu que tô na mídia Com todo o meu paredão Paredão da curtição Meu parceiro Cabinho abrindo Paredão de qualidade De figurante Meu parceiro Jônia e eu tamo junto Eu penso paredão Paredão da mídia Meu parceiro Olha lá Galera de Morelanda